E agora com vocês, a pacista da pangueira, Andressa Ravena. A passarela, Andressa Ravena, representando a escola de estação primeira de uma liga. Vida para a mara. Olá, Andressa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? É... Qual a sua idade? 21 anos. Há quanto tempo você está na mangueira? Olha, na mangueira... Eu estou ficando muito. Eu sempre gostei desde criança. Minha mãe me ensinou muita coisa de lá e eu vivia no barracão, mas dançando mesmo, no ato, fazendo desde os 18. E como é para você estar representando a mangueira nesse carnaval, Andressa? Ah, eu me sinto muito feliz, muito emocionada, né? Eu estou há poucos anos na mangueira, tenho um pouco de história e já sou rainha de bateria. Então quer dizer que você gosta da mangueira, Andressa? Eu amo uma mangueira. Vai, caralho. Então, vamos conferir agora uma frase. Uma frase mais... A frase da vida da empresa. E agora é para vocês, a apresentação dela, Andressa Ravenga, representando a mangueira. Bateria! Você já pode, viu? Desce, bateria! Desce, bateria!